E aí pessoal, pega essa, você está no canal, pega essa novidade e hoje nós estamos numa casa super conceito da Brastemp, aqui pertinho da Oscar Freire. Está rolando um evento super bacana com algumas comidinhas, vinhos, cervejas e você vai conferir tudo comigo. E essa casa aqui da Brastemp ela está sempre aberta e ela proporciona alguns eventos de gastronomia e vocês vão adorar ao som de muito jazz. Vamos lá? O interessante é vocês saberem que nessa casa conceito da Brastemp, na entrada vocês vão entrar e vão ver algumas peças clássicas para relembrar de como era antigamente uma máquina de lavar, um fogão, uma geladeira. Então aqui estão as peças conceito, os lançamentos da Brastemp. Então é uma casa modelo que você vem, olha e escolhe o que você quer comprar e você efetua a sua compra normalmente. E achei muito legal essa casa conceito da Brastemp e vocês conferem aqui com a gente um pouquinho desses detalhes super legais. Aqui com a história a história dos lobos, da evolução dos lobos de 1954 até 2000, 2007 e nós evoluímos para 2016 com um lobo totalmente slim. Muito legal isso, mostrar um pouquinho da história, de onde veio, da origem da Brastemp. Muito legal! Obrigado! Obrigado!